E aí zumbis da face da terra tudo bem aqui quem tá falando é o StarZW e bem galera hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez de Minecraft com essa skin linda que um amigo fez que eu amei essa skin aqui cara na moral eu adorei minha mão essa skinzinha e bem galera nós vamos começar uma série nova aqui no canal mano é o modpack tá é o modpack vou deixar bem claro para vocês que é o modpack vou pegar uma madeirinha aqui né e como vocês estão vendo ali minha situação está bem precária porque eu estou com fome e mano pô velho eu queria muito trazer alguém aqui comigo velho só que mano todo mundo está ocupado e tal então acho que não vai ter Oxi Oh What the fuck Ué Caralho porra essa O que você está fazendo perto da minha casa aqui no gramado Ih O que você está fazendo aqui mano que é você cara Você sabe quanto tempo demorei para poder plantar essa árvore Mano Quem é você? De onde você saiu cara? De onde você spawnou? De onde você spawnou? Vou botar para minha casa Ué Oxi Opa e aí? Opa Botei Opa Beleza Gente Meu deus cara que merda Gente isso aqui é o Bruno também conhecido como sei lá Ou Joe Star Ou Joe Star né como ele gosta de ser chamado Eu vou fazer uma série com ele Ele sabe muito mais do que desse modpack Então nós vamos escutar uma explicação dele aí E também vou botar um link aí na descrição Dele explicando num outro canal dele Eu vou falar que na época que ele fez isso ele era criança tá Ele era criança aí A voz dele era bem diferente gente Vocês vão perceber muito isso cara Vai agora Explica esse lindo mod... 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 modpack Que eu gaguejei pra caralho agora Bom O modpack ele é composto por diversos mods de magia Que consistem muito em questão de crafting de altar Pesquisa Como por exemplo blood magic Que precisa de altares Ou tal craft que são necessários pesquisas E de vez em quando alguns situais Com a mesa... Esqueci o nome agora desculpa E também temos o ice magic que consiste em bosses também Além de equipamentos mágicos e magias que a gente pode ir liberando Através de um... Um óculos que ele funciona como se fosse uma árvore de skills Que a gente vai trabalhando mais com o tempo E além de outros mods Como por exemplo botônia Deixa eu ver o que mais Só vem esses mods na cabeça por enquanto Mas a medida que a gente for jogando a gente vai explorando mais Ah atendi mano Pera aí rapidão Só deixa eu ver um bagulho aqui velho Que eu acho que... Mano... Então cara Não, não, não Tá tranquilo, tá tranquilo Eu achei que eu não tinha botado pra gravar o som mano O meu som Tá ligado? A gente bateu muito Caralho velho Eu to mesmo me bater cara Pra você ter uma noção Pera aí Ó, foca aqui Vou botar em fullscreen aqui E fullscreen Pronto Fala aí Fala aí Ah, me quadra pra ver Então que a gente tá aqui Você poderia mostrar o nosso amiguinho ali Que amiguinho? Olha lá o nosso amiguinho ali Ah tá, o cefadrome mano Mano, esse bicho aqui a gente tem como domesticar Cadê tu? Esse bicho aqui tem como a gente domesticar Mas só dando carne pra ele cara Esse aqui é do orispawn gente O orispawn é um que eu já né, estudei um pouquinho cara Esse bicho aqui é muito forte cara Ele pode matar um kraken velho Eu to muito curioso pra ver isso aqui ó E da hora que você começou É cara Eu também Quer dizer Eu dei uma olhada Eu não cheguei perto Eu reconheci, reconheci Eu não cheguei perto Eu não lembro que mod Mas eu lembro que ele invoca Assim que a gente chegar perto Eu vou invocar uns cavaleiros ali em volta Tenho certeza Ué, mas Quando eu cheguei aqui da última vez Não invocou nada Aqui ó Da última vez Caralho, que susto mano porra Você falou de cavaleiro Apareceu do meu lado do nada Porra Aqui ó Você ia usar um craft Eita Já ta ficando a noite velho É, agora pode spawnar essas porra né velho E a gente tem que comer mano Porque pode comer fada Engulir fada Ó Primeira coisa que vem na minha cabeça Bora fazer o seguinte Bora fazer uma fogueira E Mentira Bora pegar madeira logo Minecraft não é Minecraft sem madeira Verdade mano Vou lá Só um minuto Já, já, já Tô indo Já, já, já Tô indo Já, já, já Tô indo Se você quiser dar um corte na hora de pegar o corte de madeira Então mano Cadê eu tô? Tá aí Ah não, não, acho que não vai ser necessário não Porque Cara Eu gosto de mostrar tudo, tá ligado? E gente A gente tá com o cheat ligado, tá? Vou logo avisando Só que É lógico que a gente não vai usar Cheat pro nosso benefício Tá bom? A gente tá jogando via ramache Que Na minha concepção é uma merda Se alguém souber de algum outro jeito de O creep explodiu na fada logo ali Eu vi a cena de pé Ah mano Que susto, achei que era você velho Eu sou um creep agora Se alguém Se alguém souber um jeito melhor de fazer servidor Me indiquem por favor que eu Vou aderir tudo que vocês falarem Que mano Que mano Aproveitando Hum, fala, fala, fala Cê tá já dando enga... Enga, deixa eu te contar um segredo Que eu... Que tava guardando segredo Caralho, que bombone Que eu queria falar A gente não precisa se preocupar Com blocos muito difíceis de fazer Com diamante, ouro ou ferro Cê sabe por que meu jovem? Por que? Meu velho Que existe Olha, eu vou te contar isso Há muito tempo em uma diversão Dóris Pós existe uma árvore Chamada duplicadora Ah, eu tô ligado Eu tô ligado mano Já manjou Que vai ser a nossa Primeira conquista já né Mano Já sabe Caralho Vai sim Aqui vai facilitar Vai sim Todos os mods que a gente for mexer Cê não tem noção como isso facilita Mano, cê pode... Cê podia matar esses zumbizinhos né Porque eles dropam carne velho Ai, ai, ai Eita porra, que porra é essa? Que caralho é isso? Doutor... Que porra é isso? Doutor tubarão Doutor tubarão viado Doutor Z... Caralho Não é, não é shark não? Ai caralho, tô tomando dano Ai caralho Ai caralho Uma aranha com chapéu viado Tem uma aranha Com chapéu Velho, eu tô tomando dano Não sei do que Mano, olha esse cara Espera até que ele veja o... Oh não, 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 não Cuidado aí, um creepy Caralho mano, a gente já vai Mano O que satanás é isso Mano, que Sai caralho Muito mob Eu vou cavar meu buraquinho aqui no chão E vou ser feliz Ah, já sei como é que a gente vai conseguir Hum Tem um humizinho aqui de De ferro, ih A buceta morrendo É, então Travou, cadê? Ai, 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 ai Tá travando Ah, eu já sei Quanto eu tô tomando, porra Ah, mano Caralho, velho, esqueci do balbônus Tá dando mais Gargalada aqui Gente, gente Tá dando mais gargalada aqui Mas é por causa do meu processador, tá? Ei Que isso, mano Você tá de Doutor Zark aqui Bem Bem-vindo Ao Botânia Eu Eu não sei ler muito inglês, cara Acho que eu vou precisar da tua ajuda Tô chegando Cava um buraco, gente Cava, 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 cava Cava pra baixo, cava pra baixo Eu já tinha feito uma toque Porque eu não sei nem onde que ela foi parar Esqueci Tem alguma coisa ali brilhando, velho Ó Começou uma pessoa inteligente PORRA! Peguei FN ali Mano, você tá parecendo um porco espinho, velho É Caralho, mano A briga pela sua prevença E fez-me Mente a perdi Só acho que eles estavam brigando Mano, na moral Acho que eu vou tirar mesmo do Ai, caralho Pera aí Olha aqui, ó Eu consegui Ficar no lado dos carinha Aí eu Gravo Tá, é por causa que A minha gente não vai de fome Pode fazer Oi, oi Bora fazer o seguinte Bora começar O básico Bora apenas pegar a pedra Pra gente construir E depois, quando amanhecer A gente pega uma madeira Só pra poder fazer o básico Depois a gente pode ir atrás dessa Dessa árvore Tá ligado? Aí a gente começa a minerar Aí a gente vai multiplicar os minerais Só uma pergunta Como é que você conseguiu esses pães? Tem uma estátua de feno Lá fora Aí você quebra os blocos Ela soma em trigo E faz pão Você transformou tudo em pão? Uhum Caralho Só que o problema é que Lá tem um mob spawner Bem baixo Ah, você quer me dar o livro do Botânia? Pra eu ler? Ah, ah Pera, pera, pera É Tipo Ah, foda-se Não vou tentar ler não Essa porra não Ah, não Fode, caralho Nossa Ah, você pelo menos ganhou uma conquista, né? Eu só consegui ler a primeira parte Alô, tá aí? Alô, querido Oi Eu tô lendo aqui Não, mas para lendo pra gente, né, amigo? Ah, tá O que é paz? O que é paz? É É a verdade Apenas Eu não sei o que é lá Carf Combat Que é do combate Anos Tá, isso aqui tá muito difícil de entender É sério Eu sei mais ou menos Tá Tá falando alguma coisa de paz e flores Também Tá aqui pra você Melhor tradução que essa aí Open 10 de 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Desmelheceu 10 de 10 É, é verdade Quer dizer, às vezes não, né? Vou fazer já uma espalda, velho Não quero nem arriscar, não É, eu também Opa Isso não, velho Caralho, eu já tinha até um palito aqui Prontinho, cara Deixa eu fazer a estratégia do mundo aqui Deixa eu passar a página aqui Velho, na moral Ter um processador de primeira geração É um cú Eu achava que era tranquilo, tá ligado? Mas depois Ah, aí Hum, cadê? Aqui Que tiver um processador bom aí Ó, que não tá usando dor pra ir É, me doei, gente Porra Você aparece, mano Ah! Que isso, mano? Filho, você não falou Que susto, velho Faz mais não, velho Eu sustei mais com seu grito Do que você cai Mano, você não falou que tava Catando drogas aqui, né, porra? Eu falei que ia fazer a mais Na tênis do mundo Ficar lá pra baixo é o sucesso Nem tanto, né, cara? Você pode cair na lá Pode morrer, perder tudo Achei estranho É o quê? Sabe por quê? Achei Sabe qual minério que ninguém gosta de chegar perto? Não Que estranho Nossa, velho Meu Deus do céu Jesus amado Obrigado, senhoras e senhores Pra onde você foi, velho? Você já subiu essa porra? Como é que você subiu esse caralho? Eu tô na camada doce Que foi? Eu tô simplesmente Pula na minha frente Agora eu tô preparado Tem um esqueleto do meu lado Já falou, agora eu tô preparado Pra matar todo mundo Só que tem um esqueleto E tá gargalando Vai lá, você já tá com o esqueleto Meu processador tá gargalando Ai, meu processador não tá deixando Eu me movimentar Caralho, é sério, velho? É engraçado Porque toda vez que você gargala Aqui também gargala, tá ligado? Tipo, dá uma travada Sério? É, tipo, vamos supor Quando gargala aí Aí aqui é quando você cai Essa conexão Aí na hora que você volta Aí volta ao normal Caralho Achei diamante Mentira Vou morrer, vou morrer Hum, vou morrer Não, não O que? Hã? Não, não Como é que você vai catar? Já mostrou o primeiro episódio Olha que da hora, hein? Record Record de batidos Até agora Esmeralda Record de batidos É DBO É Banico Pé Eu fiz pra mudar tudo Pro pai aqui Ah é, galera Eu quero também Pedir pra vocês ficarem Ligados no canal, tá? Porque eu vou fazer live Tá? E nessa live Eu vou jogar Dragon Ball Online Global Que é um jogo Que eu tô viciado Que eu viciei Eu já jogava antes Que eu voltei a ser viciado Inclusive Esse ser humano aí Vai estar participando Eu também Achei mais diamantes Além dele Vai estar o Felipe Também participando Se o nervoso quiser Vai participar também Porque o nervoso Nervoso Isso é um Pau no cu Te amo, cara Caralho É, porque mano O nervoso Ele é um pouco indeciso Cara Não, não Falou o tru da tru Falou o tru da tru Que? Falou o tru da tru Ah, tá Obrigado Não, não Eu não vou fazer isso Não vou Peraí, peraí Eu quero saber onde Foda-se Não vou falar mais Não vou Só fala uma coisa Achei ferro, achei esmeralda Achei diamante Achei tudo Meu Mano Mano, mano, mano Humilde Pode deixar que aqui eu te carrega Humilde, humilde Posso subir nas costas Eu vou subir em outra coisa Diga Não, não vou dizer Não pode dizer Affirmifriend, porra Agora fiquei mais curioso ainda Eita Caralho, mano Meu celular está recebendo Ah, deixa eu Ai, caralho O vidro não entrou no meu dedo A tela do meu celular está fora Mas ajuda aqui Não é que você se meteu falando isso Eu morri Pronto, desliguei aqui o som do meu É isso aí Opa Vem cá Pra você pegar também Você vai alcançar uma conquista Calma Nossa, é muito Esmeralda, é muito diamante, velho Como é que esse satanjo Conseguiu pegar a porra da diamante? Ai, caralho Ai, caralho Que susto, velho Ai, ai, ai Ai, ai O que aconteceu? Ainda bem que eu estou gravando, velho Gente Esqueci de falar também Vocês vão ver Ele gravando também, tá? Eu vou botar umas partezinhas aí dele Não sei se eu vou Não, você só pode Eu ainda estou indeciso Se eu vou Botar tudo no mesmo vídeo Ou se eu vou botar em vídeos diferentes, sabe? Eu estou indeciso ainda Porque senão Esse papo pode Tipo Ficar muito comprido Mas eu vou Na verdade, mano Ó Não é pra você se sentir ofendido, tá? Mas Eu vou botar as partes que você Tipo assim, meio que Acha algo impressionante, sabe? Tipo essa agora É Porque, tipo assim Senão vai dar muito trabalho O vídeo vai ficar muito comprido, tá ligado? Aí Achei uma coisa que é muito interessante Amei achar Depois eu te dou ideia do que é Bom, ó Eu consegui oito diamantes Se a gente quiser multiplicar no futuro A gente iria precisar necessariamente Ou seja Bora guardar e Goste É A sua voz está alagando Eu não sei o que é por causa do meu processador Provavelmente Olha Fence ele que você falou Nossa, mano Tá Eu preciso que você venha aqui agora urgente É questão Ele está achando muita coisa lá Acho que eu vou dar TP em tudo, velho Me dar TP Você vai ter Nossa Ô Metade do vídeo vai ser minha visão Sem zero Ah, mano Não se preocupe Você ainda vai ter esse momento de glória É O que é que eu te falo? Com esse processador Nunca, né? Tá Primeiramente Bom que eu já dou um tutorialzinho aqui Vem cá Cheguei Cheguei aqui, meu filho Vou dar TP Vou dar TP Sim, sim Ele está aguardando Barra TP Vou ter TP A galera TP Aê Ó Basicamente o seguinte Primeiramente Eu achei esse aqui Poucas pessoas vão conhecer E muitas vão conhecer Bom Vou falar pra quem não conhece Sim, é um orbe No S-Magic Tem dividido em três orbes Que é o azul O verde e o vermelho A medida que você vai usando magias Você vai ganhando níveis Vai ganhando mais Você vai ganhando orbes Pra você usar Aí pra você desbloquear novas magias Você vai precisar de orbes Eu matando os bichos que eu encontrei aqui Acabou que me droppou uma sacola Que chama loot bag Que dentro dela estava um desses orbes E esse orbe vai ser muito importante De futuro Além disso Olha isso aqui Eu tenho esse loot bag Aqui Quebra aquilo ali Deixa eu ficar aqui Não Ah, não, não É Termite Troll Não, vai se fuder Eu já sei, mano Você acha que eu sou o que? Tá achando que eu sou o que? Só Que agora lá Não, vou quebrar essa porra, não Se eu quebrar vai sair vários Mano Eu tomei um susto, velho Quando eu quebrei isso Aquela hora que eu gritei Foi por causa disso Boa na minha cara, mano Mano É que Tipo assim O seu não tá com um bagulho lá em cima não Escrito Tipo Stone Tá ligado Quando você mira Cara, a minha A minha Mesa de trabalho Vira uma terra Ah Esses filha da puta Eles fazem isso, tá Eles transformam tudo em terra Ah, filha da Aham Aqui é um presente Pra você falar nisso Vindo, cara Vindo Vem cá, né Quem é seu presente aqui, moça? Ah Ah Caralho Casa comigo Melhor amigo do mundo Meu Deus do céu Agora o problema é saída Calma aí, calma Eu tenho a solução O pódio é que eu achei diamante Eu achei negócio Mas não achei ferro Eu tenho a solução Pô, ficava pro lado aqui Não, esse ladrão Esse ladrão Esse ladrão tem E se vir merda, velho Peraí, eu vou ficar do teu lado Pra você ver a merda Vem alguma coisa aqui Mas eu não entendi pra que serve também Vem um tipo um anel Cadê você? Cadê você? Vem uma picareta de titânio Uma picareta de titânio E uma... Que que foi, cara? Assustei, mano Se eu olhar pra trás Eu ouvi... Ai Ué Não me irrita Ai Porra De cima Que lá Você vai Ah, o cara ficava no lado esquerdo, né, cara Você vê que no lado esquerdo Sempre dá merda Mas Você só assim, cara Esquerdista Esquerdista é seu cu, seu arrombado O cu não é esquerdista Ele é direitão Mentira Nossa, por que que eu acabei de falar Nossa, velho Na moral De family e friends Isso aqui passou pra... Cara Olha pra sua esquerda É Pra cima De mes costas De mes costas Não me bate Ou você passou na minha Olha Olha Mano, mano, mano Por que você botou isso aqui na minha frente? Não quer me ver mais? Não quer mais ficar Brincando, brincando Não, não Vou embora, vou embora Vou embora Vamos minerar juntos Caso eu pareça alguma anualia Ai já sei que eu posso deixar você Pra poder ser devorado Parado Opa Meu, mentira Isso aqui é diamante mesmo? É diamante, velho Pega, pega, pega Nossa, isso aqui fosse minério tol Eu chorava Olha, olha Você vê, né? Olha Você vê Olha, pode... Ah, esse aqui é do TomCraft Esse aqui serve pra fazer alguma surpresa Agora a gente já pode ir pra aquela dimensão, velho Procurar... É... Mas a gente precisa de mais ferro Mas o seguinte... Eu procuro e você continua minerando Pode ser Você procura o que? A formiga? Não, eu vou fazer o seguinte... Já que você tá com a principal Me passa os minérios Esse estranho Pode deixar que eu fique aqui, ó Leva... Leva... Já que tem um diamante Faz uma espada diamante Algo assim E vai se aventurar com cuidado Eu vou minerando aqui Não, mano Não, não Fazer espada diamante não vai ter certo, não, velho Melhor a gente deixar esses diamantes aqui Deixa eu ver quantos blocos dá pra fazer Acho que só dá pra fazer um bloco Um bloco já vai É, só dá pra fazer um bloco Um bloco já vai Ó, é o seguinte... É... Alguém vai lá Eu posso ficar aqui minerando Ou senão você espera eu minerar aqui algumas coisas Eu quero ajudar, cara Eu quero ajudar Sabe o que seria interessante? Hum Uma... Picareta de com Silk Touch Silk Touch? Por quê? Porque aí se a gente quebrasse algum minério que a gente nunca viu Na verdade a gente precisava fazer um bloco É só colocar... Por causa do lado É... Verdade É... É fio mágico Ai, caralho Eu levei hit, mano Você também levou hit? Vocês... Vocês me bateu... Bobão Ah, mano Nada a ver, velho Eu? Nunca parei isso Você nunca bateria em mim Nunca, 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 nunca Nunca Não sou capaz, velho Eu sei que você nunca bateria em mim Você me esmorra, isso sim Esmorra, velho Já peguei ferro já Bora aventurar Procurar a dimensão Só toma cuidado Porque você não explodir seu PC quando você entrar lá É verdade Ae Pode... Vou pegar? Não 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 pega não Pega não Pega não Cê tem quanto de pão aí? 312 Só? Desculpa se eu tenho mais Desculpa Deixa eu ver aqui Toma É, é muito amor Porra, velho Aqui é 10 de 10, velho Partiu pra aventura? Partiu a aventura, caralho Como é que nós vamos pra aventura? 2 livros, 28 terras e 64 pedras Uma espada de madeira É assim que vai A aventura vai começar Vamos todos Fazer alguma coisa Aqui o buraco, aqui Olha o seu buraco Tô entrando no seu buraco aqui Que isso, mano Ainda tô ali com terra pra você poder conseguir chegar mais rápido O cara é indecente, né O cara é indecente, né, velho Eu não sou indecente, eu sou bem decente Caralho, mano O cara é... Ih, acabou minhas terras, vai ser com pedra agora Oh, tá de noite, velho Nossa, tá chovendo Tá chovendo aonde? Tá chovendo Tá chovendo Onde? Ô Aonde tá chovendo, sacanã? Marcão, mano Aonde tá chovendo? Caralho, o cara é... o cara responde, né, mano Desculpa, porque bugou bem na hora Eu senti o que você já havia dito Peraí, acho que eu achei o minário que eu mais tomo nesse mundo Não, não, não Eu achei Engano O que é? Ouro? É Por que sabe? Ô Não sei, eu chutei, porque a gente achou tudo Menos o ouro Ah, tá Faz sentido Eu tô malata na aranha pra ver se eu consigo lan pra fazer uma cama Ai Quer dizer, se você conseguir uma lan de uma aranha Eu vou ficar assustado Mas se você conseguir peia pra fazer lan Ai, nossa Aí sim, mano Nossa, é tão ruim Tipo, é muito ruim, né, mano O que? Hum? O que que é ruim? O que que é ruim? Obrigado Chuva Aí eu desativei, por causa que é muito ruim ficar com chuva na frente Hum, na moralzinha Gente, gente, gente Eu vou desativar todas as animações Sinto muito Não tá dando Não tá dando, não Essas travadinhas estão me matando, velho E continua dando as travadinhas Acho que não importa, velho O processador não é tão bom, tá ligado? E vai continuar Travando Tá falando com todo mundo? Que? Tá falando com todo mundo? É, tô falando em geral, velho Tô falando com geral Caralho, mano Que porra é essa, velho? Não sobe? É, mas não sobe É, tanto tempo que eu não jogo Oh, cara Foda-se 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 Na neve geralmente tem, né? Mano, eu não tô acredito Foda que tá a noite Finalmente eu saí Aí eu morro Imagina Hum, 300 aqui Opa Não, 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 não Ai, processador Pelo amor de Deus Na moral, cara Processa... Velho, que processador é esse, cara? Sério Porque... Mano, 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 mano Antigamente eu jogava com... No notebook Travava Tranquilo Tranquilo Não tinha placa de vídeo Tranquilo Mas, mano Esse processador É uma merda, cara Qual é que é o processador? O quê? Qual é o processador? É um... I5-650 20 gigahertz Que foi, filho? Caralho, 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 caralho Que foi, mano? Mano do céu É, vem cá, gente Que eu tô Não xinga, porra É Family Friend, caralho Desculpa, caralho Ah, filho da puta Eu falo que a porra do vídeo A Family Friend O cara continua xingando Ai Ai O quê? Dói Dói o quê? Caralho, mano Achei uma casa temporária pra gente Que tanto de mob é esse, velho? Que dá em cima Em volta de tudo Então Isso que eu tô falando Ai É esses... Essas árvorezinhas aqui? É Tem um spawner aqui em cima Eu matei aqui, ó Oi, ai Nossa Então Um creeper explodiu Não, não Não explode Ai, nossa casinha Mano Esse processador tá tirando com minha cara, velho Olha isso, velho Eu não posso pular que a porra do negócio trava Eu não posso andar que o negócio... Velho, cara Gente Gente Eu tô puto, cara Tô puto, mano Só vem aqui Aqui pode ser uma casa temporária É, de boa Matou todo mundo? O que que você tá fazendo? Matando os bicho Opa Ai, que gê gê Nossa casa Que é o primeiro episódio Já tá Assim eu acho que... É, mano Pode ser, pode ser, pode ser Só uma coisa Vai precisar de janela, né? Porque aqui é escuro E pode paunar mobis Aí que tá, meu jovem amigo Fale, meu velho amigo Eu tô preparado pela vida Afinal, eu ia falar uma coisa que eu ia me arrepender Aqui, ó Ó, ó Caralho, mano Se ele tira essa tocha Da onde, velho? Hum? Nada, nada, nada Ó, vou colocar tudo Do resultado da minha exploração Isso aí foi o resultado da minha exploração Foi até bom, pai Ó, ferro A gente já dá pra fazer um bloco E dá pra fazer um bloco de diamante Então agora nós temos aqui em busca Dá dimensão agora Agora é Agora não dá Porque agora Sabe o que nós vamos fazer? Diga Nós vamos encerrar esse vidro Porque está muito comprido Ok? A gente A gente nem se aventura Sim No próximo vídeo A gente A gente É isso aí Tá bom? Beleza Então tá Vai dar tudo certo Então beleza Vai dar tudo certo Então É isso, Zombs Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se vocês gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a vossa Nossa Próxima Tchau 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 Tchau